Tudo bom, lindeusas da minha vida? Olha aqui como está o cabelo da Filó, gente do céu, Filó do céu da terra. Olha só, está brilhoso, não está um cabelo opaco, não está um cabelo ceboso, está um cabelo hidratado, super nutrido e com a água dele, tudo ok. Tem muita gente, mas os números são assim assustadores, de pedido de ajuda por conta de sofrer corte químico. As pessoas cada dia mais estão perdendo seus cabelos por tanta química que tem colocado neles, gente. E realmente a maior causadora de todo esse estrago, infelizmente, tem sido a progressiva, né? O que acontece? Tem produtos bons no mercado, sim, tem progressivas boas, sim, tem bons profissionais, sim, mas só que tem também aqueles profissionais que jogam aí, como que eu posso falar, no preço, né? Coloca o preço mais baixo e pega o produto muito ruim e acaba fazendo com que as pessoas sofram esse corte químico. E é importante você entender o quanto é necessário você hidratar o seu cabelo para que ele não sofra um corte químico, porque quando você faz uma química no seu cabelo, ele perde muita água. Aí essa água precisa ser reposta, é isso mesmo. Então as pessoas se confundem muito. De tanto pedido de ajuda, eu resolvi testar três óleos no meu cabelo e fiquei 24 horas, fiz, dei um intervalo de dois dias para cada óleo, eu fiquei 24 horas, pus um óleo 24 horas, lavei meu cabelo, ok. Pus outro óleo 24 horas, lavei meu cabelo, ok. Pus outro óleo 24 horas, lavei meu cabelo, ok. Para ver qual óleo seria o mais potente para eu passar para vocês, para poder ajudar vocês. Então, olha só, eu vou te dizer agora um óleo e o porquê você deve usar ele assim, se você está nesse processo de corte químico, se está sofrendo com o seu cabelo. Mas antes, deixa um gostei, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte dessa família feliz. Aqui no Coisas de Filó, você aprende brincando e olha só, bem baratinho, baratinho, baratinho são as receitas, visse? Olha só, o famoso óleo de coco. Vou te mostrar aqui que o meu vidro está quase acabando. Eu não fico, gente, sem óleo de coco, porque óleo de coco é vida não só para o cabelo, mas para a pele, para a saúde também. Enfim, ele é maravilhoso e você precisa ter óleo de coco em casa. Para as pessoas que sofreram corte químico, foi o óleo que eu achei mais incrível, que deu mais resultado. O que eu fiz? Eu peguei o meu cabelo seco, passei óleo da raiz às pontas, enrolei meu cabelo, prendi e pus uma toca. E fiquei 24 horas com esse óleo no cabelo. Depois eu lavei com shampoo por três vezes, condicionei e tirei todo o condicionador e deixei ele secar, gente, naturalmente. O resultado é surreal. Agora você vai entender o porquê que o resultado é surreal e você pode pôr uma colher de sopa de óleo de coco no seu shampoo, se você está sofrendo muito com o cabelo ressecado, e também no seu condicionador ou a máscara de sua preferência, que já é uma mistura perfeita. Não precisa de muita coisa. Já dá bons resultados. E você vai entender agora o porquê que o óleo de coco fez tudo isso no meu cabelo e pode fazer no seu também. Olha só, eu anotei várias coisas pra dizer pra você. Ele penetra melhor nos fios do cabelo do que os outros óleos, ele suaviza o cabelo seco, o cabelo tá seco, esturricado, ele ajuda demais, sela as escamas dos fios. Sabe aquele fio que fica assim, ó, vários fiozinhos assim, arrepiadinhos, de ressecamento? Ele sela. Olha só, brilho aos fios. Ele é o que dá mais brilho aos fios. Melhora a circulação sanguínea do couro cabeludo, estimula o crescimento. Funciona muito bem com outros óleos. Você mistura ele com outros óleos. Por exemplo, eu gosto de misturar ele com óleo de rícino. Funciona para todos os tipos de cabelo. Contém propriedades antibacterianas. Fornece nutrientes àquele seu cabelo que está totalmente desnutrido. Ele é maravilhoso. A proteína que contém nele, os ácidos graxos ligam a proteína no cabelo e protegem as raízes e os fios do cabelo de ruptura. Sabe o que é ruptura? O corte químico. Que ele é totalmente cortado, né? Que não é cortado. O cabelo vai descamando, vai ficando assim, ó, degradê, né? Vai soltando aquelas mechas. O ácido láurico é encontrado no óleo de coco e tem melhores resultados do que outros óleos minerais como o girassol. Quando se trata de melhorar a saúde do cabelo, você precisa ter óleo de coco em casa. Tem muita gente que às vezes vai falar assim, Ah, mas eu passei e ficou encebado porque você passou e depois não tirou todo o óleo de coco e ele precisa ser tirado. Eu lavei com o shampoo por três vezes, condicionei e aí o cabelo ficou incrível. Então, pra você que está desesperado e vive me pedindo ajuda, falando que sofreu corte químico, compre o óleo de coco, porque óleo de qualquer vida, coloque no seu shampoo, coloque no seu condicionador, faça como eu fiz, passe no cabelo, durma, ou se não, passa de manhã e tira à noite porque você vai estimular o crescimento dele, vai hidratar e nutrir profundamente o seu cabelo, devolvendo a água e a saúde pro seu cabelo. Meu amor, meu irmão, meu irmão, achou que tava nas últimas? Não! Aqui no Coisas de Filó você aprende brincando e tem como salvar. Lembrando que a gente tem que ter foco em uma disciplina muito grande, principalmente pras pessoas que estão perdendo seus cabelos aí, que estão tendo que partir pro mega hair. Enfim, preste atenção na química que você anda colocando no seu cabelo, porque é perigoso e você pode sofrer corte químico. Amou o vídeo? Deixa um like, um gostei, se inscreva no canal, ative o sininho, já compartilha esse vídeo no seu Facebook, porque tem muita gente sofrendo corte químico. Compartilhe também os seus grupos de WhatsApp. O meu Instagram, corre lá agora, está Coisas de Filó Oficial. Coisas de Filó Oficial só está faltando você, porque a gente se diverte demais nos stories e no feed. Não se esqueça de me dizer se você está sofrendo com corte químico e da onde você está me assistindo. Cheiro bem gostoso da Filó. Bye!